Opa tio Chico, boa noite Oi Danilo, um beijo Falo daqui de Macapá Chico, primeiramente Boa noite, boa noite a todos que estão aqui na live Valeu Daniel Quero parabenizá-lo pelo sucesso Pelo grande trabalho que você faz aqui no Youtube Trazendo as novidades Trazendo os feedbacks Muito obrigado Danilo Trazendo conteúdo pra gente Nós que somos apaixonados Por motos Um canal como o senhor importante Agrega bastante A gente aprende cada dia mais A gente aprende com as outras pessoas A gente aprende com os áudios Eu também aprendo Tio Chico, eu quero Trazer um comentário em relação ao seguinte Alguns anos atrás A Dafra Ela veio pra cá pro estado Mais ou menos uns 10, 11 anos atrás A Dafra veio pro estado, vendeu suas motos Depois foi embora A Chinerai Ela tá recente Aqui Já vai fazer um ano que ela tá aqui As pessoas estão acreditando muito na Chinerai Eu vejo hoje muitos modelos da Chinerai Rodando pelas cidades Pelas ruas E... Eu estava vendo um vídeo seu Dizendo que A Chinerai corre um risco de fopar Porque não tá conseguindo entregar a moto suficiente Aí Fica aquela dúvida Será que ela vai ser que nem a Dafra Vai chegar e depois vai embora Né? E... E é isso Tio Chico Vamos ver aí Os próximos capítulos Boa noite Fica com Deus É isso Obrigado Danilo Danilo um beijo pra você Eu não tenho essa Essa bola de neve A Chinerai ela flopou Em uma moto pelo menos Flopou feio Que foi a A Urban 150 Trouxe a moto E não tinha moto pra... Lançou mas não tinha tanta moto assim pra vender Isso é flopar pra mim E depois aumentou o preço Flopou Eu espero que a turma da Chinerai A gestão tenha Mudado A sua estratégia em relação A essas motos Tanto a Urban Quanto a Free 150 E a Storm 200 Que são os três lançamentos de 2024 Da Chinerai E que eles tenham aí como Distribuir essas motos Existe neste momento Um problema logístico Global E no Brasil Severo Todas as montadoras Eu tô com algumas informações Que eu Tô ainda juntando Coletando Alguns Alguns dados Pra fazer um vídeo Pra explicar pra vocês Claro Que dentro Do possível Que eu posso falar Porque eu tenho algumas informações Muito específicas E informações sensíveis Que eu não posso falar Que são informações De De empresas Né E eu não posso falar mesmo Não tem como Porque eu tenho a responsabilidade Eu tenho a responsabilidade E Mas eu vou tentar fazer um apanhado Pra vocês entenderem A gravidade Que está ocorrendo hoje Em relação ao Frete E logística Então a Shinerai Assim como todas as outras Está sofrendo com a logística Royal Shinerai Triumph Bajaj Honda Yamaha Triumph Triumph Já falei Triumph Não sei se eu falei Triumph Essas eu sei Que estão sofrendo Bastante com a logística Porque tem motos Que vem da Índia Da China E essas montadoras A Honda também Tá Honda Ela tem peças Que vem da China Ok gente Então esqueçam Honda é japonesa Mas vem do Japão Não Vem da China Tem peças Que vem da China Então Todas Sem exceção Assim como Yamaha também Todas sem exceção Estão passando por um problema Logístico Tá Que vem De lá Do traslado China Ou Índia Brasil E aqui interno E tudo isso Por um problema Um problema global Causado Pela China Porque a China Ela teve Alguns Alguns problemas Internos De fechamento De fábricas Eu já tô até entrando No assunto Que não era pra entrar agora Fechamento de fábrica Por conta de Efeitos Por situações Do clima lá Deles Certo Fechamento de fábrica Atraso de produção E também Da própria economia chinesa Que deu uma Freada E aí Esse arrefecimento Da economia chinesa Fez com que Os chineses Exportassem Muitos produtos Que eram consumidos Internamente Então eles estão Jorrando Produtos Pro mundo inteiro E quando os chineses Começam a jorrar Produtos Pro mundo inteiro Eles começam A sobrecarregar As cadeias Logísticas Isso é o que eu vou Falar no vídeo Mas aqui eu só tô Fazendo Dando uma pincelada Na situação E o Brasil está Abarrotado De Produtos Chineses Eu não tô falando De produto Brinquedinho Nada disso não Tô falando de carro Peças Muita coisa Tá São big Coisas maiores E a cadeia logística Do Brasil Que tem uma estrutura Péssima Está Abarrotada Está Sobrecarregada Todas as montadoras Estão passando Um baita De um perrengue E eu sei de algumas coisas Que são Realmente Preocupantes E que isso afeta Você Na ponta O preço aumenta O preço De um container Na semana passada Eu soube Bateu 18 mil dólares Nem na pandemia Eu vi isso Nem na pandemia Eu vi isso Bateu 18 mil dólares Porque O valor Desses containers É tipo Leilão Entendeu Eles vão leiloando Tipo Sobrou espaço Aí sobrou espaço No armador O cara vai lá Mete lá 18 mil dólares E aí o outro Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Vira leilão Quando tem pouco espaço E quem tá ocupando A maior parte Dos armadores No planeta Os chineses Eu estou condenando Os chineses? Não, de forma alguma De forma alguma É uma questão logística E aí quando chega aqui No Brasil A gente tem um gargalo Que são Os portos Que estão sucateados Não tem estrutura Estão Emperrados Aqui Essa semana Em Salvador É Teve uma fila De caminhões Uma chamada Via expressa Aqui em Salvador Que é uma via Feita que dá No porto de Salvador Tinha uma fila De caminhão Simplesmente Porque deu pau lá Deu problema lá Eles não estavam Conseguindo Escoar a produção Carregar os caminhões Descarregar os caminhões Isso tá ocorrendo Em todos os portos Do Brasil 100% dos portos Isso tá ocorrendo Então a Shinerai Sofre isso A Honda sofre Todas sofrem Então pode ser Que a Shinerai Ela esteja Com problemas também Logísticos Assim como todas Tenham A minha torcida É que eles tenham Feito um trabalho Bom de estoque Das motos Pra poder montar Essas motos E poder liberar O suficiente Pra atender a demanda Ainda este ano Tá bom Agora se vai dar certo Ou se não vai dar certo Se vai dar certo Ou não vai dar certo Aí vai depender Da concessionária Também Porque a concessionária Ela é Uma franquia Da Shinerai Ela não é A Shinerai em si Ela representa a Shinerai Mas é um empresário Que decidiu Abrir uma concessionária Entendeu? Então vamos torcer Que dê certo Agora todos Todos Estão Com problemas Tá? Os armadores Como está dizendo aí O Sandro Gro Os armadores Estão lotados Tá? Estão lotados mesmo Estão Sem espaço Bom Eu acho que eu respondi A você Mas vamos torcer Pra que dê certo Pra todas Eu estou bastante Preocupado Com as informações Que eu tenho Eu estou bastante Preocupado Com o que pode acontecer Nesses últimos Três meses do ano Em relação A distribuição de motos Tá? O negócio está feio Tá gente? Está bem feio mesmo Bem feio Bem assustador Eu fico imaginando Quem trabalha Com comércio exterior Deve estar com os cabelos em pé E deve chegar Deve chegar no trabalho Eu tenho alguns inscritos Que trabalham Com comércio exterior Eles devem chegar no trabalho Tipo assim Vou começar E é um dia estressante Esses caras devem chegar Zé Gotinha pra casa Quem trabalha Com comércio exterior Deve chegar Zé Gotinha Ó Deve ser terrível Eu recebo Várias mensagens Porque eu estudo mercado Tá gente? E o negócio está feio Inclusive Tio Chico Desculpa mandar Mais um áudio Mas eu queria Parabenizar Eu sou agente marítimo A gente trabalha Nessa área De comércio exterior Importação Exportação E você está sendo Perfeito Nas colocações Realmente O mercado está Muito Muito ruim E Tende a piorar Bom é isso Um abraço Boa noite Obrigado Atos Muito obrigado Pela Pela mensagem Eu imagino Como você trabalha É informá-los Porque pelo menos O meu canal Elas tenham Vantagens Em algumas decisões Delas Então eu prefiro Trazer Mais esse Movimento do mercado Para vocês entenderem E eu tenho Não é à toa Que o meu canal É um canal Com tamanho razoável E eu tenho Crescido De forma Constante Obviamente Que eu não cresço De forma Muito rápida Mas é uma forma Sustentável Que eu prefiro Eu prefiro Crescer De forma sustentável Mas com Um público Muito selecionado Qualificado E aí Por isso que Nas lives Sempre sai corte Por isso que Saem perguntas boas Por isso que Não tem Bobajada Que a gente faz A bobageada A gente dá risada A gente faz Brincadeira aqui Mas geralmente Vocês veem A qualidade Do meu canal É de acordo Com a pergunta De vocês Então se eu tenho Um conteúdo De primeira É porque Meu público É qualificado Se eu tiver Um boom De muitos inscritos E entra Todo mundo Aqui de vez Gente É muita bobagem Vai ter muita porcaria Muita gente louca Falando bobagem Entendeu E pode ter certeza Que essa peneira É uma peneira Que me traz Muita qualidade Entende Não me traz O alcance Mas me traz Qualidade Então eu prefiro Trazer um conteúdo Eu vou trazer Esse conteúdo Explicando O martírio Que esse povo Que trabalha De comércio Exterior Como Atos Sofre todo dia Essa galera Chega no trabalho É tensão pura Porque oscila O valor do container Os portos Estão caos O caos O caos O caos Tá Quem trabalha Também Com frota Terrestre Também está passando Por isso Em algumas situações Para quem trabalha Com o meio automotivo Peças de motos Também está passando Por isso Então o bicho Está pegando É porque Vocês não estão vendo Vai estar pegando Principalmente em Manaus Manaus Está pegando fogo Eu não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouça o sussurro Do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar Sou um exagero do apocalipse Um cavaleiro das verdadeiras notícias Essa mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Mas cuidado Para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das notícias Verdadeiras podem machucar Não, não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouça o sussurro do outro Do lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar É se vou machucar Sou um exagero do apocalipse O cavaleiro das verdadeiras notícias Se é essa mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você muda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te pegar Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das verdadeiras notícias Não te pegar De machucar